Rapaziada, no vídeo de hoje eu estarei entrevistando um hacker no CSGO E eu diria ser um hacker rico Um hacker que tem muitas skins, tem skins caras Que inclusive, há algum tempo atrás Tava tentando negociar com o Luguin Umas skins, mano, raríssimas, tá ligado? Talon Ruby, Talon Safira Ele tava querendo essas skins pra jogar em sua conta que ele cheita Ele usa hack com skins caras Até ontem ele tinha uma Black Scope Eu já conheço esse cara há bastante tempo Só que eu não sabia que ele cheatava Ele que me chamou no WhatsApp Falou que tava jogando HVH Com skins de inventário E aí, mano, eu falei Olha, isso é bizarro Inclusive, ele tá bem famoso no TikTok E lá ele posta vídeos sobre hack de CSGO E tem um TikTok dele aqui De 40 mil visualizações Que foi o que me chamou a atenção Por que a Valve não banha os cheatados? E a resposta? Porque a gente dá dinheiro para eles E aí, mano, o que eu tô pensando? Será que esse pensamento realmente faz sentido? O cara é cheatado O cara deixa isso público O cara, pô, se disponibilizou Em gravar uma entrevista Em gravar um papinho comigo aqui agora Então, assim, ele não esconde que cheita Mesmo assim, ele tem muitas skins de inventário Será que a Valve meio que passa um pano Naqueles cheatados que gastam muito dinheiro Com seus produtos? É sobre isso que a gente vai falar hoje No Globo Repórter CSGO.net Utiliza o cupom DOG para ganhar 40% de bônus E esse mês você precisa utilizar o cupom DOG Porque eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que 5 M9s Doppler Para 5 diferentes usuários do cupom DOG no CSGO.net Então se você quer ganhar uma M9 Doppler Utilize o cupom DOG e preenche o formulário que tá na descrição E nesse mês, rapaziada, eu estarei sorteando nada mais, nada menos Que uma M9 Bayonetta Marble Fade StatTrek Avaliada em quase 7 mil reais Para usuários do cupom Cachorro 1337 Ou cupom DOG no Insane O formulário já tá na descrição Então use o cupom Cachorro 1337 E já aprende o formulário Se você tem problemas com FPS no seu CSGO Aconselho então o FPSGO O aplicativo que promete levar o seu FPS ao limite Milhares de pessoas, incluindo pro players e streamers Já utilizam Na hora de fechar a compra Utilize o cupom DOG E participe do sorteio de uma Bayonetta Doppler E de uma Bayonetta Tiger Tooth Formulário na descrição FPSGO.com.br Acesse agora Gá, Gacela, Gamiller, como você prefere que eu te chame, irmão? Irmão, pode me chamar de Gacela, Gamiller, tanto faz, tá ligado, mano? É uma honra estar aqui Cara, eu nunca imaginei que você chitava, velho Juro Lembra que você tava tentando um Titan, um Airby Power pra mim? Mano, a gente já falou muito sobre skin E eu nunca imaginei que eu era chitado Assim, se você falasse, mano De todos os amigos, assim De quem você conhece Quem você acha que chita Nunca Que eu ia falar do Gamiller Enfim Cara, que hack é esse que você tá usando? Que eu tô vendo aí a sua tela Mano, agora eu tô usando o Neverlose Eu sou invitado pro Neverlose É que agora ele ficou público Eu sou um usuário antigo E, velho, na minha opinião Costumava ser um dos melhores Pra quem joga a modalidade de HVH Hoje em dia Tem muito public user Muita gente usando ao mesmo tempo Mas, mesmo assim Ele continua se dando bem No MM Quando o MM é HVH Ele deixa a desejar um pouco Mas o importante Que é pro HVH Ele funciona bem É legal E aí, deixa eu tirar uma dúvida Você, no momento Joga só o HVH? Eu jogo só o HVH Geralmente eu jogava o MMHVH Que a gente combinava 5 vs 5 no MM Só que servidor 64 tics Até pra quem é citado É zoado, tá ligado? É melhor servidor 102 tics Que 128 E aí, então Pra quem não manja HVH é hacker vs hacker Então, pelo que eu entendi Agora você entra em servidor privado 5 hackers Combinam com outros 5 E aí vocês cheatam É isso? Sim, sim Cara, posso dar uma olhada No seu inventário? Pode sim, pode sim Só pra gente mostrar As skins que você Que você tem Até ontem você tinha Uma Black Scope, não? Isso, isso Uma Black Scope 0.98 Pode mostrar aí? Pode, pode sim Então, ó Aqui o inventário dele Eu tenho ele adicionado Cara, deixa eu tirar uma dúvida Eu sei que você já teve skin mais cara Como eu disse até ontem Uma Black Scope Você, uma época, falou também Que tava querendo comprar uma medusa O que te dá segurança De investir essa grana E mesmo cheatando Você não ter medo De tomar um VAC Por exemplo Desde quando eu comecei a mexer Com skin de CS Eu sempre tive skin muito cara Sempre gostei de ter skin Não tem skin Eu sempre gostei de ter skin cara Medusa, Dragon Lore Hal, Poseidon Eu sempre gostei mais da Poseidon Do que da Hal Mas eu sempre gostei de ter skin cara E um negócio que me chamava Mais atenção Desde criança Eu sempre odiei jogar jogo Do jeito que ele é Eu sempre gostava de ter Algo a mais no jogo Não sei se mais alguém Tem esse pensamento igual Mas eu sempre gostei De ter algo a mais no jogo Que seria tipo Vamos supor Playstation 2 Não sei se você já teve Existia uma ferramenta Chamava Game Shark Game Shark Nada mais ainda vendo Que era tipo um memory card Playstation 2 Que quando você colocava Dependendo do Game Shark Que você tinha Era um produto importado Eu achei no Paraguai Uma vez Quando eu fui com meu pai Eu comprei E não era caro Qualquer jogo Tipo Tinha um jogo de tubarão Você conseguia ter vida infinita Naquele jogo Era tipo um TTI Tipo uns códigos do GTA Só que pra todos os jogos Isso Era mais ou menos isso E aí começou E daí com o tempo E eu sempre gostei de tipo Por que que existe isso E eu sempre fui atrás Daí quando eu cresci um pouco Começou no Minecraft Eu sempre jogava Minecraft com meus amigos Jogava criativo Construía coisa Começou no Skywars Quando meus amigos falavam Baixa isso aqui Que você consegue ver Onde tá o povo Você consegue Você irrita o povo Toda hora Você não vai morrer Era o Uzuni Na época o Uzuni Não sei se você lembra O Uzuni Daí Mano Era Pra mim tipo Era chato Era chato Porque eu jogava assim Falava Caralho O povo que tá Meus amigos Amam pegar esses caras Que tá jogando normal Mas eu quero jogar Contra alguém Que tá com a mesma coisa que eu Então desde pequeno A gente tem esse pensamento Cara Daí depois que passou A época do Minecraft Eu comecei a jogar CS E eu falei Pô vou ficar bom nesse jogo Eu jogo CS desde 2016 Começou pra um amigo meu Que ele me apresentou O CS O CS Go Que eu já tinha jogado 1.6 1.6 eu gostava Eu falei Vou ficar bom nesse tal Do CS Go Que eu não tinha jogado Comecei em 2016 Jogar E eu fui jogando Legit 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 Até mais ou menos 2020 2016 2019 Eu peguei global Tudo E muita gente fala Ah não Cheitado é ruim Cheitado não clica Mano Tem demência Não tem nada a ver Não é porque o cara Usa hack que ele vai ser ruim Que ele vai ser bom Não mano Tem vários fatores pra usar hack Já vou chegar lá Você por exemplo Joga porque você gosta Pegou gosto pelo HVH Sim Eu gosto muito de jogar HVH Mas aí que tá Eu comecei a jogar HVH Em 2020 Quando começou a pandemia Porque meus amigos me apresentaram Eu não sei se posso falar o nome Mas é um crack Que chama OTV3 OTV3 é um dos cheats Mais famosos Questão de ser free Questão de ser craqueado Que existe o OT O OT é o cheat pago E meus amigos me apresentaram O OTV3 E daí eu falei Nossa Vamos ver como que é Tipo Eu sempre fui daquele tipo De pessoa que falava Caramba Esse cheatado nesse jogo aqui É lixo Qual maioria do povo Tem pensamento Olha esse cara aqui É cheatado lixo Ele é cheatado ruim Olha esse cara Não clica Precisa de programinha Peguei uma continha free E comecei a usar E tipo Não dava oito horas Eu tomava ban na conta Eu tinha que ir lá e fazer outro E ir lá e fazer outro Então eu falei Caramba Preciso de um bagulho melhor Porque esse aqui toma muito ban Daí mano Daí mano Eu comecei a jogar HVH Ano passado 2020 Na pandemia Que eu sempre gostei muito De ir na academia Tipo Sempre fui na academia Só que o problema maior Foi que Veio essa pandemia E não tinha nada Pra jogar E eu tava cansado De jogar CS Mas daí eu comecei A jogar HVH Daí eu consegui Eu comprei o OneTap Que é o OT E eu comecei a jogar De OT Cara Vamos falar um pouco Sobre esses hacks aí Que eu Pesquisando no YouTube Eu vejo né Eu vejo falar sobre o OneTap Quais são os hacks Que você tem aí No seu computador E por que você tem Mais de um O que eu uso O que eu uso Agora no momento É Neverlose Porque eu sou invitado Eu tenho Eu tenho o GameSense Que é um dos mais famosos Só que eu sou banido Do fórum Meu UID lá é bem baixo E bem baixo não Na metade Eu tenho o OneTap Porque o OneTap Pra mim foi o que começou Com tudo isso Que tipo Me marcou no HVH Mas tipo Ele é bom pra M&M Pra HVH em si Ele é zoado Entendi Tem o Wineware Que o Wineware também É bom Mas ele não clica em M&M Ele é bom só pra HVH E agora eu tô com o Neverlose Que o meu foco principal Agora é HVH Eu quero ficar realmente bom No HVH Entendi Uma dúvida Quando você tá em terceira pessoa Essa espécie de fantasminha Que fica em volta do seu corpo É o que o seu adversário Estaria vendo do seu corpo? Isso aqui Sim Esse aqui é o famoso Anti-Ain Esse aqui É o que o meu adversário Tá vendo Olha Ah tá Você pode ver Se tiver um cara ali E ele começar a tentar acertar a minha cabeça Ele não vai acertar Mas se ele acertar meu corpo Ele vai acertar Só que se eu fizer isso aqui Ele vai começar a errar meu braço Entendi Entendi Aí deixa eu tirar mais uma dúvida Cara quando você foi em busca Você tem medo de tomar um ban e acabar perdendo um ban e acabar perdendo o investimento Perdendo a grana Medo de tomar ban Não é medo Todo mundo sabe Quem chita sabe que um dia vai tomar ban Todo mundo sabe que um dia vai perder esse dinheiro investido Se tem skin Tem conta nível alto Porque minha tara também na Steam É ter conta nível alto Mas mesmo sabendo então que tomaria ban Por que mesmo assim você foi atrás de comprar skins HVH é uma modalidade de jogo É a mesma coisa de jogar um MM Só que cara Jogar com skin no jogo É diferente Tá ligado É mais legal Tanto que eu sempre gostei E outra coisa É que ajuda no Overwatch Se eu tô no MM E começo a jogar semi-rage Assim do jeito que eu tô é semi-rage Que eu tô olhando pra frente Só que acertando a head Eu posso olhar pra cá E acertar a head do cara lá Porque É como se fosse um bypass Entendi O pessoal que tá fazendo Overwatch Geralmente faz um automático Vê Ah o cara tem faca e luva O cara tem uma R8 fade Ah deixa ele passar Não é cheatado E eu posso tá aqui Varando o cara na parede aqui E a maioria das pessoas Não faz Overwatch certa A maioria das pessoas Faz nas coxas Mesmo assim Você tem um pouco do risco né De cair ali no Overwatch Um cara que entende Tem um risco E aí E como que Essa é a questão Como que fica a sua cabeça Sabendo que porra Você tem uma X quantia de valor ali No seu inventário E se você acorda amanhã Por exemplo E essa sua conta Tomavac Como que você fica? Cara Eu não sou rico Começando por aí Eu não sou rico Eu sei das minhas despesas Eu sei do meu dinheiro Sim Mas o dinheiro Eu penso assim Eu gastei Eu gastei o meu dinheiro com isso Sabendo que é isso que eu quero Então se eu tomar ban amanhã Eu não vou ligar de tomar ban Porque eu O HVH Você aceitou o risco É Pra jogar em server de HVH Você pode tá banido Você pode não tá banido Ah tá Entendi Entendi o ponto Entendeu? Se você tomar ban Você nunca mais Você tipo Tomou ban Beleza Eu não vou conseguir trocar minhas skins Mas eu tenho aqui as skins Pra me divertir Isso Eu posso E eu posso jogar em server privado Ah Por isso que o povo fica Você não tem medo de perder as skins Cara Eu não vou perder Eu vou continuar com as minhas skins normal Entendi Tanto que eu tenho um amigo meu Que ele é bem próximo do meu Que ele tem uma conta nível 1000 na Steam Cheia de skin Com Dragon Lore Ele tomou Ele tomou ban Mano A hora que ele quiser Ele pode entrar na conta E entrar no server de HVH É o Peercer? Peercer, sei lá É E ele cheatava mesmo Tomou ban e não tá nem aí Ah mano Já faz dois anos já isso? Já faz um tempo Hoje em dia é Eu fiz um vídeo sobre o caso dele É ele faz dois anos Por isso que ele não ligou Porque a diversão dele tá em jogar HVH Então se tomar ban ou não é diferente Hoje em dia Hoje em dia ele não joga mais CS Hoje em dia ele joga só GTRP Que eu tanto comecei a jogar RP Por causa dele Entendi Mas você Uma dúvida Tipo Você disse que não Não é rico Enfim Tem suas despesas E isso é um ponto importante Porque se é um cara que tem muita grana Ok, ele tá cagando O fato de você não ser rico De você, enfim Saber da Ter noção da sua Da sua condição financeira Foi um dos motivos A você repensar Em não comprar a Medusa Em não comprar as facas do Rubinho Ou não? Eu sempre tive Medusa Dragon Lore Eu sempre tive essas skins Desde que eu comecei a jogar CS E eu sempre tive elas Porque eu gosto delas Não é porque eu gosto de ter skin Pra falar Olha, eu tenho Medusa Eu tenho faca Doppler Eu tenho Doppler Rubinho Doppler Safira Tenho Gamma Doppler Emerald Não, mano Eu sempre gostei Porque eu gosto de ter Sim Tá ligado É outra experiência de jogo Quando você tem skin ou não Além de deixar o perfil mais bonito Mas eu não gosto de mostrar Pros outros que eu tenho Eu tenho as skins por mim Porque eu gosto de jogar com skin E, mano Eu até repensei Eu quase comprei uma Dragon Lore Semana retrasada Pra jogar HVH com ela Eu só não comprei Porque veio a Eu comecei a fazer faculdade agora Daí veio a proposta Da Black Scope Acabei optando pela Black Scope Só que eu já vendi ela Eu já peguei outra álcool Cara, uma dúvida Você usa skins porque você gosta Você acha legal Você joga HVH Pensando que você já tá usando o Hack E você gosta das skins Não tá pensando como investimento Tá pensando porque você se diverte com elas Você gosta Por que você não baixa, por exemplo Um skin changer? Mas já tem skin changer Posso mostrar pra você aqui Esse aqui é o famoso inventório de gente Sim, mas por que você não utiliza? Outra por conta do perfil O perfil Se for Eu penso assim Se for pra ripar o perfil É um perfil bonito Ainda mais nível alto Entendi Mas se eu quiser Eu posso vir aqui E colocar, sei lá Deixa eu ver Uma Alp Black Scope Com, no máximo Um E-Buy Power no Scope Caraca, que legal Posso vir aqui Nossa Fica no perfil mesmo Que isso, cara Entendeu? O bagulho aparece até como Um novo item inventário Isso, mas não Isso Isso serve pra muito scan Tem muito cara que escama assim Por isso que eu falo Mas como que o cara escama assim? Como que o cara utiliza isso pra escamar? Se o cara tiver em casa com você no Discord E ele tiver uma extensão De fake inventory na Steam Ele consegue Por isso que a maioria dos inventários é privada E quando o cara tenta de escamar Ele chega e mostra Olha aqui meu inventário na Steam Pelo navegador Que é uma extensão Que ele consegue mudar E pelo game Ele pode usar qualquer inventorezinho Changer Que ele consegue tacar, sei lá Uma Alp Dragon Lore Top 1 do mundo Com um Vox Emnor no Scope Entendi Aqui ó, deixa eu colocar 0.0001337 É, inclusive rapaziada Foi o Gacelo um dia jogando Acho que era retei comigo Que ele me falou Que a Top 1 Dragon Lore do mundo Lá no 337 Tava com um brasileiro E ele que me passou o perfil do Mike Que um tempo depois veio negociar comigo E hoje a skin tá aí no meu perfil É, enfim Inclusive nunca tive a oportunidade de agradecer O Gacelo por isso Agradecendo agora, irmão Ajudou bastante Mas cara Vamos lá Deixa eu fazer mais uma Mais uma pergunta Rapidão Esse Esse cheat aí que você tá usando Never Lose Mostra um pouco sobre o menu dele Algumas configurações Assim, uma parada Umas paradas meio esquisitas Assim que ninguém nem imagina Que talvez possa existir Cara, é que a maioria das pessoas é leiga nessa parte Ou nunca pesquisou Nunca viu Sim Entendeu? Mas é muito legal Eu vou mostrar cada parte do menu Que até você vai ficar tipo Eu vou só tirar o som da Rio Esse que tá mentindo o saco É, aqui Aqui é o Rage O Rage é o famoso O cara tá girando Só que o cara não tá necessariamente girando Porque antigamente Existe um modo de anti-aim Que eu já vou explicar Que o cara ficava fazendo esse pinbote Ele ficava girando igual um retardado Só que hoje em dia Se você gira Você é automaticamente banido Entendeu? Sozinho? Instantaneamente? Isso, é instantâneo Hoje em dia é assim Hoje em dia é só parado assim Entendeu? Entendi Entendi Mas eu vou voltar pra semi-rage aqui Aí, pronto Opa Tá girando É só ele mandar aqui E cara O Rage é o famoso que tá girando É esse aqui Entendeu? E tem várias O FOV Eu deixo 10 no semi-rage Porque o semi-rage É o que eu falo Tipo É o bypass pra você não tomar ban O semi-rage Se você for jogar É... MM Porque a sua tela Se o cara tiver aqui Sua mira vai puxar aqui Só que sua mira não vai puxar lá atrás Entendeu? Não vai puxar aqui em cima Se você tiver aqui Fizendo o Rage Se você tiver de Rage aqui Vai puxar lá pra trás É 360 Esse não Esse eu deixo o FOV baixinho Porque ele vai matar direto Não precisa nem estar mirando no cara Mas vai ser só na minha visão aqui Entendeu? Cara, você falou que Você falou ali na parte do Overwatch Que realmente Isso já acontece Já aconteceu inclusive comigo Às vezes eu abro um Overwatch Se o cara tem uma faca Eu já uso como um primeiro motivo Pra achar que ele não tá cheatado Ou quando eu tô jogando uma partida de CS Eu tipo Desconfio do cara do time adversário Aí eu abro a skin dele pra ver Você veja que ele tem umas skins Eu falo Ah, não, não deve ser Não é possível Cara, eu vou te ensinar A como descobrir que um cara é cheatado Tem um segredo? Tem É tipo assim Eu vou usar um exemplo É igual maconheiro Maconheiro sabe quando o outro é maconheiro Entendeu? Sim É É assim mesmo É o seguinte Se você abre o perfil do cara É level 0 na Steam Ou é perfil privado Mano E o cara tá 50 barra 10 Detonando Pode ser É cheatado Level 21 Level 0 Na Steam Cheitado Pode ter certeza É Conta nível 100 na Steam Sem destaque nenhum do perfil Sem nada É perfil clean Cheitado Cheitado Conta nível 200 na Steam Preta e branca Cheia de skin Cheitada Entendi Cara nível 700 na Steam Perfil preto e branco Daí você vai olhar o grupo dele Game Sense Você vai ver os amigos Mano É tipo um padrão Tá ligado Quem chita sabe Meu perfil é um perfil preto e branco Mas o ponto que eu quero chegar é o seguinte É As skins enganam os players da comunidade É um player da comunidade Talvez às vezes deixa de achar que o cara é cheatado Pra ele ter skins Você acha que Sim As skins também te ajudam A ter uma suposta proteção da Valve Digo assim Você gasta muito dinheiro Você acha que a Valve passa o pano em você Porque você é o investidor da Valve Passa 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 muito E por que você acha isso? Porque eu tive oportunidade insana De ter tomado o ban Eu tive oportunidade insana De ter tomado o ban E não tomei Entendeu? Sim Tipo? Então eu acho que Passa muito pano Tipo no MM Eu já cheguei a fazer Tipo 300 pontos no MM Nossa Mas você acha que Qual que é o pensamento? Sei lá É literalmente a Valve Ah o Gacela Vamos ver aqui O histórico do cara Ele compra item pra porra Não vamos banir não É isso? É Exatamente isso O que eu penso que a Valve vê é Quanto você já gastou dentro da plataforma Que nível você é na plataforma Você tem jogo na plataforma Se você tem skin na plataforma O quanto você já gastou dentro do jogo na plataforma Porque esse jeito eu tava fazendo a conta De quanto eu já gastei na Steam Eu já gastei Tipo aparece no cantinho do navegador Eu já gastei 110 mil reais Nossa Só de colocar dinheiro na Steam Entendeu? Por isso que eu penso que eles passam muito pano E aí você vai ver um perfilzinho level zero na Steam Você chita Você chita Agora que o Overwatch voltou Você vai chitar no perfil Vai dar 10 dias Você vai tomar banho Entendeu? Por isso que eu penso E tipo o cara tem um level Nível 30 na Steam Ele não vai tomar banho Pode parecer idiotice rapaziada Mas vamos pensar no seguinte Você tem uma loja de roupa Tem um cara que já gastou 200 mil reais na sua loja Se um dia ele for lá Gasta 50 mil Mas leva um tênis de graça Assim escondido roubando Você vai perceber Mas você vai assim Tratar o cara da maneira que ele nunca mais voltar Você vai ligar pra polícia Sabendo que ele é um mano Que todo mês está indo lá Gastando mal grana Então se você for pensar assim De outra maneira Faz muito sentido Faz muito sentido Mesmo Cara E um negócio que eu penso É tipo Eu tenho uns par de amigos meus Que tipo Falam assim Ah não pá Um negócio que eu penso É a comunidade legítima do jogo Pra mim é a comunidade mais tóxica do CS Na minha opinião É a comunidade mais tóxica Porque o cheatado Quando eu estou jogando HVH Os caras um dá risada do outro Um usou o outro Tipo Mesma coisa se você estiver jogando seus amigos Daí o legítima Vamos supor que sem querer Um legítima Vê assim você Pinando Você começa a dar bala Ah dá bala Você começa a dar bala O legítima vai olhar pra você E vai começar a falar Sua mãe tem dó de você Seu pai tem dó de você Cara A palavra machuca Querendo ou não Do outro lado tem um ser humano Tipo As vezes o cara está lá E tipo Ele não quer o mal do outro cara Ele está aqui Tipo Eu estou aqui com os caras Ninguém deu chat até agora Ninguém chamou o outro de preto O outro de macaco Mano Isso pra mim é a coisa mais errada do mundo Os caras falam Ah você é um lixo Você é um merda Mano Quem que é um merda O cara que está chutando Ou o cara que está chamando o outro de preto Faz sentido Eu entendi o seu ponto Isso me machuca muito cara Muito Eu acho que o seu Eu acho que esse seu ponto Está correto Eu acho que É o cara que 5k do pai God O cara que tem um ato racista Um ato desse tipo Com um cheatado Ele está tão errado Talvez até quanto cheatado Mas eu também penso no lado de É o que eu defendo Sabe Se você quer cheatar Se você se diverte jogando cheatado Então busca servidores Que são já feitos pra isso Que é o que você está fazendo agora É um servidor de HVH Está correto? Está correto Aqui eu estou jogando HVH Estou contra cheatado aqui Todos os caras que eu estou Aqui estão cheatados Você já jogou Você já usou hack nessa conta Sem ser HVH? Já, já Direto Tipo assim Quando o trust está vermelho Eu preciso entrar num casual E tentar pegar um monte de denúncia Tá ligado? Quando o meu trust está verde Tipo assim Às vezes a gente vai puxar HVH e MN Ah, tá Entendi Que é o HVH dentro do MN Daí se eu tiver que a integridade verde Vai cair contra legítimo Não é isso que eu quero Cara, mano Eu não sabia disso Entendi Galera Pra quem não entendeu o que ele disse O CS tem um sistema Que é o trusted mode Então a sua reputação dentro do jogo Dependendo do número de denúncias Que você toma Enfim Seu trust pode estar vermelho Ou verde Se você tem um trust de verde Você vai jogar uma partida Você vai jogar MN Com pessoas que tenham trust de semelhante Ou seja Se você não é chitado Se você não tem muita denúncia Você vai jogar com pessoas que não tem tanta denúncia Quando ele busca jogar HVH no MN Ele tem que estar com trust de bem vermelho Pra quando ele buscar o MN Ele cair em uma sala Com outras pessoas que tenham trust de vermelho Que provavelmente também são hackers E enfim Cara, o que você pensa Do cara já que chita Entre aspas Legítico Ele joga contra pessoas ali Que estão buscando Eu tenho raiva Eu tenho raiva O cara que se paga de legit O que eu tenho raiva É os caras que se paga de bom Tipo Começar a chitar em GC Pra chegar em Liga Pro Começar a jogar campeonato Isso que eu acho zoado É a mesma coisa de O cara tá no truco E tá trazendo cartas de casa Isso que eu fico puto Entendi Isso que a maioria do pessoal Que cheita HVH fica puto E é por isso que os legit Fica puto Por causa desses caras Nós que chita na moral Contra cheater no HVH Nós tomamos por causa desses malucos Que acusam a comunidade Esses aí que são os verdadeiros Cozinhos Tá ligado Eu acho que não é válido Também você querer chitar Pra parecer bom Porque nessa você pode Mano Eu penso assim Se você quer chitar Pra ser legit Joga legit Não precisa chitar Pra ser legit Tá ligado Tipo Tem meio que se chita Só pra se divertir Tá ligado Tipo Ah Tu tá me divertindo Tá ligado Daí você vai ver o outro cara Não eu sou bom Eu sou bom Eu sou bom Porque eu sou melhor que você Você é ruim E não sei o que Tá ligado Isso me deixa puto Muito puto Que não tem pra que isso Tipo Eu falo pros outros Que eu tô cheatando Tanto que os caras do Cazor Tá ligado Quando eu falo Ó mano Vim aqui Eu vou girar Só pra você estar cadendo Assim em mim Tá ligado Sim É assim que eu faço E mano Eu tenho um pensamento Que é o seguinte Você Você cheater Que quer pagar de bom Que quer parecer bom Que joga contra legít Que estão querendo evoluir Crescer no game E talvez até um futuro Mano Você pode talvez até Tá acabando com uma carreira Porque se você vai Jogar contra um moleque Que é muito muito bom mesmo E o cara tá ali focado Você vai desanimando Mano Cheatando O cara às vezes desiste do jogo Por causa disso Então mano Eu sou assim Nunca vou ser a favor de cheater Óbvio Mas Cara No caso aqui do Gacela Eu nunca soube Que ele cheatava Nunca nem pensava Exatamente por meu contato com ele Isso é muito É por conta das skins A gente falava de skins Falava de trade Ele que me passou O contato do Mike Que é o cara que me vem Da Dragon War Top Mundial Mas ele me chamou aqui Pra mostrar Que ele joga HVH Porque E ele tá sendo sincero Ele se diverte dessa maneira É a diversão dele Ele gasta dinheiro com isso Ele não tá Buscando prejudicar as pessoas Ou então fingir Que é bom De forma legítica no jogo Ele tá fazendo a diversão dele E desde que seja apenas isso E aí não tem como Ter uma fiscalização Eu não posso ficar Também não vou Ficar atrás Ô Gacela Você tá aqui Você tá mesmo só no HVH Fala a verdade Não vou ficar fazendo essa fiscalização Mas enquanto foi isso Eu não tenho como Não tem motivo Pra eu ser contra Eu prefiro Mil vezes que todos os cheaters Do CSGO Joguem apenas um servidor Entre eles E deixem que joga A gente em paz E é isso mano É minha opinião Cara É bizarro Deixa eu falar Uma vez eu fiz um react De um hacker gringo E o título do vídeo Foi o único hacker Que eu usaria Ele personalizava o céu O céu parecia ter uns meteoros Assim Olha o meu céu aqui É diferente É diferenciado Olha aqui Eu vou te mostrar Que imundo Aqui eu tô em Night Mode Se eu desativo Skybox Aqui ó Montanha Ó Os montanha Coloquei Aqui não dá pra ver Porque eu tô com Night Mode Mas aqui ó Jungle Que esse aqui é o Dastek Esse aqui ó City Olha lá Eu tô com um prédio Na Mirage Tá ligado E mano Pra finalizar Quais são os seus planos aí Relacionados ao mundo Das skins Você pretende continuar investindo Tá satisfeito Com o limitário que tem Como que é Enquanto eu não tomar ban A próxima coisa Que eu vou comprar É Mano Eu quero muito Uma Dragon Lord Com Vox Parça Pra jogar nessa conta aí É o que eu mais quero É pra jogar nessa conta aqui O que eu mais quero É uma Dragon Lord BS 050 Alguma coisa assim Ou com Vox Ou com Crown Scope É o que eu quero Vox 15 ou 14 O 14 Mas não holográfico Normal Essa aqui ó E se tiver a oportunidade Você vai comprar E vai estar com ela Sem medo Eu já corri atrás Tem um parceiro meu Um gringo O Kaiser Ele tava com uma Tá ligado Só que ele me passou Um contato Do amigo meu Do amigo dele Quer dizer Bem assim ó Que eu quero Uma igualzinha essa Quanto você acha Que sairia uma dessa Cara Uns 11 conto Por aí 11 Cadol Não passa disso Uns 11 mil reais E você gastaria E usaria nessa conta aí Eu gosto É nessa aqui mesmo Tipo luvinha Eu gosto de faixas Tá ligado Faixas couro Pra mim Tipo luvinha Tem que ser clean Tá ligado Eu tive vício Já tive Pandora Já tive Ômega Tipo Aqueles são minhas Preferidas Tá ligado Mas eu gosto Da couro Parça Faixas couro Pra mim A luvinha É mais da hora Que tem no jogo Cara Sabe que esse vídeo Vai ter muito comentário Vai ter muito comentário Uns te criticando Outros Entendendo o seu ponto E concordando Cara Qual o último recado Que você quer dar aí Nesse vídeo Pros haters E pros Que entenderam o seu lado E talvez até admirem Pra quem não gosta Eu respeito Do mesmo jeito Que tem muita coisa Que eu não gosto E que tem gente que gosta E eu não posso falar nada Porque eu respeito A única coisa que eu falo é Cara Se cai um chital na sua partida E você vê que ele tá sendo Filha da puta Não Não pode Pode ir É Pode ir tranquilo Relaxa Você vê que o cara tá sendo Filha da puta Você tá te chamando de pobre Tá te chamando de não sei o que Tá xingando sua família Fih Lasca o pau de xingar de volta Tá ligado Mas você vê Que o cara tá lá E tem outro chital do outro lado Tipo tem no seu Tem no outro Mano Bota certeza Se o moleque tá HVH Não precisa ficar xingando Porque o cara Ele não tá ligando Se você tá xingando ou não Tá ligado É isso aí rapaziada Lembrando que eu não tô apoiando Nada 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 Esse vídeo aqui Eu tô pegando um hacker Um hacker rico Entre aspas Que tem um inventário caro E tô deixando Tô dando espaço Pra ele falar um pouco sobre Principalmente sobre essa parada aí Que é o que Mais interessa E o que mais talvez Cause indignação Caso seja verdade Então vamos simplesmente Passar um paninho Naquele cara que Bem Cheita mas Gasta muito dinheiro Como ele mesmo disse Mais de 110 mil raids Já foram gastos na Steam Além de todas as skins que ele tem Gacela Muito obrigado aí mano Pelo tempo Muito obrigado Por ter aceitado aí Esse papo De verdade Eu que agradeço aí Eu quero mostrar pra comunidade Que a gente não tá querendo acabar Com o jogo Não mano Eu tô jogando OCS Mas pra mim é outro jogo Tá ligado Sim Eu me divirto assim E a gente tem skin A gente tem level alto É por conta Da Valve Porque tipo É legal mano É bonito Tá ligado No seu caso Tudo indica que tá ajudando A não tomar Tá ajudando Mas eu sei que uma hora Eu vou rodar Eu sei que uma hora Eu vou tomar ban Acontece Eu não ligo Tipo Eu real não ligo Rapaziada Só lembrando Todos os dias aqui no canal Eu acho que o 1337 Dois vídeos novos Se você curtir um conteúdo De qualidade E variado Muito variado Depois disso Não tem como falar Que não é variado Encontrando da hora A relação do CSGO Esse é o canal perfeito pra você Então se inscreva Ative o sininho E passe aqui todos os dias Às 14h e 19h Para não perder nenhum vídeo Gacela Só tem uma coisa Pra falar pra você mano Você é um amigo que Eu não emprestaria skin Que é essa única coisa aqui Já emprestaram uma skin Pra mim Que tá no seu inventário Depois eu te falo qual que é Sério mesmo? E eu já girei com ela E tá no seu inventário Não Aí vai ter que falar Fala agora pro vídeo Pode falar Pode falar agora Tem uma faca Que tá no seu inventário Ah Pera aí Que eu tinha visto ontem Que eu sei que Igual o macaco Uma Fire Serp Já passou no seu inventário Já foi minha Que eu te falei já Não sei se você lembra Ih rapaz Ih rapaz Aqui ó Qual Essa aqui ó Seminove StatTrek TigerTuffer Era minha E você já chutou com ela Já já Faz eu acho que Dois, três meses É isso Já passou na minha mão A faca aqui mano Pelo amor de Deus Enfim É isso aí rapaziada Deixa o like no vídeo Para mais vídeos E aí